Aí a coisa fica muito igual, o favoritismo fica parelho, parelho. A informação que chega do Corinthians, terminou o jogo lá, campeão Corinthians. O Tosk vai ali, fala bastante o Tosk, ele vai nos mínimos detalhes, ele está explicando com relação, deve ser principalmente do goleiro não se adiantar. O Bosquilha também está ali na roda, conversa com os arqueiros, com os goleiros, com o Léo e com o André Luiz. Primeira partida no 14 de dezembro, aos 47 minutos o Fandinho fez o gol. Aqui antes dos 10 minutos, Matheus Rosseto, o gol do Atlético, 1 a 1 no confronto, a decisão agora nos pênaltis. Hevisson, para fazer a primeira cobrança, ele contra o Léo, partiu Hevisson, bateu e o gol! Se é a esperança do torcedor do Toledo no gol, André Luiz, com a bola parada, é o Hevisson. Ele vai lá abraçar o André Luiz, num canto Léo, com muita força e indefensável, né? O detalhe do Hevisson, a bola subindo a reação do camisa 77. Primeira cobrança do Toledo e o primeiro gol. Para tentar fazer a primeira conversão, o Atlético na Bergson e está aí no gol o André Luiz. No fundo a galera. O detalhe, todo o carinho do mundo do Bergson. Pode ser a última partida dele, mas a concentração é grande de parte a parte. André Luiz no gol, Bergson para fazer a cobrança. Atenção! Autorizado. Na concentração, Bergson. Partiu para a bola, bateu no canto! O gol atleticano de Bergson. Bateu rasteirinho, a bola pega a velocidade. É difícil para o goleiro também, né? Com a bola bem alta, no ângulo, ou ela rasteirinha, é difícil do goleiro pegar. Uma cobrança para cada lado. Tudo igual, você está vendo mais uma vez? É, o André Luiz parece que não escolheu o lado não, né? Tentou ir na bola. Vamos então para a próxima cobrança, você está vendo aí. Jonathan. Toledo bateu primeiro o 77, agora vai o 7. Léo, a galera faz o apoio. Torcedor junto com o Léo, torcedor do Toledo, batendo. Junto com o Jonathan. Parou, bateu, bateu no meio do gol. Também mostrou categoria, personalidade e frieza. Aquela chamada bola de segurança, jogou no meio do gol. O Léo caiu de um lado. Você aí atrás do gol, segunda cobrança do Toledo, segunda cobrança do Porco. Primeiro o Heveson e a vibração também do Jonathan. O Atlético vai para a sua segunda cobrança. Com o Poveda que entrou no segundo tempo. Aí a imagem do Caldeirão. André Luiz no gol. Poveda para fazer. O chute na gaveta. E o segundo gol, Atlético. Gano. Mais uma cobrança. Perfeita. É toda bola que entra. É cobrança perfeita, afinal de contas ela entrou. Mas esse tipo de cobrança, bola no alto. Mesmo se o goleiro adivinhar ao lado, ele não vai pegar. 2 a 2 até o momento. Agora o Léo Teles, que entrou também no segundo tempo. O Léo vai lá um pouco mais próximo dele. Vai falando alguma coisa. O Toski naquela coisa dos mínimos detalhes. A nossa câmera que foi buscando ali uma imagem toda especial. De pertinho dos batedores. De pertinho do Teles. De pertinho do Léo. Uma transmissão toda especial. Essa coisa de ser paranaense. Léo Teles para fazer a cobrança. Ele contra o Léo. Partiu o Léo Teles. Bateu para o gol. Bateu no canto. Também bateu rasteirinho, rasteirinho. O Léo quase chegou nela. Você está vendo o Léo Teles. É difícil do goleiro chegar. Parece que o Léo acertou o canto. Mas da mesma maneira, repito. Tanto ela muito no alto ou ela rasteirinha. Dificulta demais para o goleiro pegar a bola. Em três cobranças, Toledo convertendo as três. O Atlético tem aí a sua terceira possibilidade para fazer também seu terceiro gol. O torcedor está dizendo. Ele vai bater em tal lado. Halter. Na concentração, o menino. Partiu o zagueirão. Bateu, bateu. Alto, firme, forte. E indefensável mais uma vez. Mas é um show até o momento em Christian de eficiência. E de muita tranquilidade, Felipe. Ter a tranquilidade nessa hora da decisão é fundamental. Você pode ser um extraordinário cobrador. E quantos craques a gente já viu perder pênalti. Cabeça no lugar. É o primeiro passo para acertar um pênalti numa decisão. A trilha sonora do jogo no Caldeirão é essa. A emoção está dentro do estádio. E vai se espalhando por todo o estado do Paraná. Zoom no torcedor do Toledo. Que tem a esperança nos pés de Rendi. No plano, no primeiro momento. Torcedor atleticano lá no fundo. E é o destaque para o Léo. Quarta cobrança do Toledo. Vamos com Guilherme Rendi. Autorizado, partiu Rendi. Na paradinha, numa boa. Bateu no canto. Bateu também, rasante. Olha, ele não quis comemorar, né? Jogador atleticano, emprestado. Mostrando respeito. Mas também bateu precisamente. Nenhuma bola foi molezinha. Nem para o André Luiz e nem para o Léo. Mais uma vez, todos os ângulos. A reação do Guilherme Rendi. E essa situação, né? De ser jogador do Atlético jogando uma final contra o seu time. Onde tem, assim, mais identificação, né? André Luiz. E a esperança do torcedor do Porco. Matheus Anjos. E a expectativa de talento sempre com a bola nos pés. Quarta cobrança atleticana. Partiu Matheus Anjos. Matheus, bateu. Bateu firme. No meio do gol, também na segurança. Um show de eficiência, de tranquilidade. Seja do jogador mais experiente. Seja de um menino talentoso que está pedindo passagem no futebol. E você aí na sua casa, na frente da telinha. Acompanhando no RPC. Rapaz, o coraçãozinho está batendo forte. O grito também é alto. O grito também é alto. É, você viu o detalhe do Hebson. O Hebson está ali. Ele está numa espécie... Um momento de fé dele, né? O barulho é grande. É mais uma... Possibilidade... Do Toledo. A quinta cobrança do Porco. É o pacato contra o Léo. Autorizado o pacato. Para tentar converter... O quinto gol do Porco. Parou. Se ajeitou. Partiu para a bola. Na paradinha. Bateu. Bateu. Mais uma vez na confiança. A frieza. A expressão séria do pacato. Zumo. Torcedor do Toledo. A diversidade do gramado. Gramado que não estão acostumados. A diversidade da situação do time que tem tantas dificuldades. Torcedor... Torcedor sabe como é que é, né? Nem sempre... O futebol é só de celebridade. Só de coisa grande. De grandes cifras. Também tem um lado lá da dificuldade. Marquinho está ajeitando a Rerondinha. O Atlético precisa converter para empatar o jogo. No 5x5 nos pênaltis. Se André Luiz pegar... Toledo campeão. Responsa para Marquinho. O capitão atleticano. Atenção. Partiu na perna esquerda. Parou. Bateu. Bateu. Dá tranquilidade absurda ao Marquinho. Toda aquela responsabilidade nas costas. Todo o clima. A bola com ele. Ele fez o que melhor sabe. E está dando uma volta por cima sensacional. A gente fala de história. A gente fala de recomeços. É do Marquinho. É essa aí. O Campeonato Paranaense de 2019. Não está só marcado na vida de muitos jogadores. Mas principalmente do Marquinho. Duas cirurgias no joelho. 20 meses parado. Voltando ao futebol nesse início de temporada. Capitão do time. Adriano. Adriano vai para a cobrança. Nesse momento. 5x5. Sexta cobrança do Toledo. E a responsabilidade fica em uma cobrança para cada lado. Adriano contra Léo. Atenção. Partiu o Adriano. Bateu. Léo para defender. Léo para brilhar. O chute não foi tão legal assim. O Adriano bateu o choço. Bateu fraco. Léo para defender. Não pegou bem na bola. A bola foi mascada. Pegou errado o Adriano. Você atrás do gol. Numa transmissão toda especial. A gente já falava do André Luiz. Mas também do Léo. Que se mostrou um pegador de pênalti. E aí você está vendo a reação do Adriano. Desperdiçou. E agora a bola fica nos pés. De um menino talentoso. De um menino feito em casa. Forjado. No CT do Caju. A emoção é de parte a parte. Tayo Guanais. De joelho. Kelvin tem a bola do campeonato. Partiu o Kelvin. Bateu. Gol. De campeão. O Atlético. E o seu 25º título. Num caldeirão que borbulhou do início ao fim. Em uma decisão que certamente vai ficar marcada na memória. De uns meninos talentosos. De um foracão buscando mais um título. E de um Toledo Guerreiro representando demais. Forte e firme o Toledo. Mais o Atlético. De novo. Nos pés do Kelvin. Fora no canto. André Luiz no outro. Está aí o hino atleticano. Atlético campeão paranaense de 2019. Foi nos pênaltis. Toda a emoção dos pênaltis. Mas coroou o melhor time do campeonato. Quem somou mais pontos. Quem marcou mais gols. Depois do meio dia Paraná. Aí o momento da consagração. Momento tão esperado. Marquinho. Com uma taça. O Atlético é campeão paranaense de 2019. O teu time não te decepciona. Torcedor atleticano. Mais uma taça levantada. Nesse. Nessa mistura de sentimentos. Daquele jogador que vai sair do clube. Beijando o troféu. Mas com um agradecimento enorme. Com o Atlético. Meus amigos. Valeu demais. A companhia. Nesse tempo todo. Amanhã. No Globo Esporte. Você vai acompanhar tudo mais um pouco. Não só do Paranaense. Mas de.